Eu começo, presidente, pedindo respeito às mais de mil sociedades de advogados, aos mais de 100 mil advogados gaúchos, aos 2 milhões de processos físicos parados. Estava acompanhando agora pela plataforma advogados colocando que processo de alimentos parado, comarcas sem atendimento virtual, requisição de reuniões com magistrados sem respostas, alvarás não estão tendo andamento. Isso é muito triste. O acesso à justiça é um direito garantido pela Constituição para todos os cidadãos. A justiça se constitui em serviço público essencial, já que serve de mediador para milhares de demandas, além de representar a defesa de direitos e deveres. É inadmissível que fóruns de todo o Rio Grande do Sul estejam fechados há tanto tempo, mesmo com a disponibilidade de protocolos sanitários que garantam a segurança dos servidores, magistrados, partes e de advogados. Os advogados, cuja atividade é fundamental na garantia da ordem e da democracia, estão impedidos de exercer a sua função. Isso compromete a segurança jurídica dos gaúchos, além de significar enormes prejuízos financeiros que chegam a comprometer a manutenção de escritórios e atividade de profissionais do direito que vivem de seus honorários. As ações, principalmente no âmbito civil, com processos físicos, estão paradas há muito tempo. Os advogados necessitam expedição de alvaraz e da sequência na instrução probatória, sentenças, enfim, todos os atos judiciais atinentes a um processo. Outra consequência grave envolve os processos criminais físicos, ou seja, de papel e não eletrônicos. Isso acarretará a prescrição de crimes pelos simples motivos de paralisia do judiciário do Rio Grande do Sul. Significa aumento da impunidade. A efetividade e eficiência da justiça dependem do retorno dos prazos e das atividades presenciais nos fóruns de todo o Rio Grande do Sul. O cidadão gaúcho aguarda por respostas e pelo seu direito atendido. Corremos aqui o risco de não haver efetiva justiça em milhares de processos, pois a justiça tardia não é efetiva. De forma muito clara, presidente Breyer, quero parabenizar a OAB Rio Grande do Sul, parabenizar pelo seu posicionamento, pela sua liderança. A Assembleia, com certeza, está atenta e eu quero aqui deixar o meu posicionamento favorável e o meu apoio. Muito obrigado, presidente Breyer, e parabéns pelo ato, minha melhor continência a todos os advogados do Rio Grande do Sul.